Cachorro rompeu os pontos. Eu imagino que você está aí na sua casa com um cachorro que de repente fez um procedimento cirúrgico e de repente você reparou que está faltando um pontinho ali na incisão. Bateu aquela preocupação de saber se é uma situação grave e o que você precisa fazer. E nesse vídeo eu estou aqui para ajudar você que está com um cachorro que estourou os pontos da cirurgia. Além disso, a gente também vai discutir sobre algumas condutas pós-operatórias, como por exemplo, como tirar o ponto do cachorro. Vamos falar também sobre roupinha cirúrgica, aquele colar elizabetano que parece um abajur. Se você deve usar, por quanto tempo usar, quanto tempo demora a cicatrização de um cachorro. Certo? Seja bem-vindo, você está no canal da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário. E nesse vídeo, então, vamos conversar sobre cachorro que estourou o ponto da incisão. A primeira coisa que eu preciso que você tenha em mente é que existem algumas condutas, existem condutas que você precisa ter após a cirurgia no animal. Condutas que a gente chama de cuidados pós-operatórios. Quando a gente fala desses cuidados, eu recomendo que você assista um vídeo que eu vou deixar aqui do lado, onde eu falo sobre os cuidados pós-operatórios. Ela é de gato, mas dá pra adaptar pra cachorro, é só trazer pro seu cenário e dá pra entender. Eu recomendo que você assista depois desse vídeo, tá bom? Esses cuidados pós-operatórios, eles são fundamentais pra recuperação do animal. Em alguns casos, o veterinário prescreve algumas medicações, como antibióticos, anti-inflamatórios. Em outros casos, ele prescreve alguma coisa ali pra passar da ferida, né? Às vezes você precisa limpar de tempos em tempos. Vai depender do seu veterinário, vai depender do procedimento que o seu animal realizou. Porém, em todo caso, é necessário deixar a roupinha no animal, deixar aquele colar elizabetano, porque o seu cachorro pode acabar rompendo os pontos. Mas o que você deve considerar, primeiramente? Você vai assistir esse vídeo aqui depois. Porém, se o seu cachorro já arrancou os pontos, a primeira coisa que você precisa ter em mente é quanto tempo de procedimento o seu cachorro tem. Passou, sei lá, 10 dias, 12, 13, até 15 dias. O ideal, nesse tipo de situação, é voltar ao veterinário pra que ele realize de novo a sutura, se necessário. Ele vai reavaliar o local, vai ver se tem necrose, se tem inflamação nos pontos, e talvez realizar de novo essa sutura. Se, de repente, já passou mais de 20 dias, você não levou o seu cachorro ainda pra tirar os pontos, talvez não seja tão preocupante. Você vai olhar na ferida, se já passou esse tempo, talvez já tenha havido até a cicatrização, que ocorre de 15 até 20 dias após o procedimento. Se esse for o seu caso, o ideal é só você levar mesmo no veterinário pra fazer a retirada dos pontos e acabou. Porém, se você observou que tá inflamado, que tá necrosando, que tá preto ali em volta da ferida, aí sim o ideal é você questionar com relação às medicações a limpeza, que talvez não esteja sendo de forma adequada. Porque uma coisa que acontece muito, que é o cachorro às vezes lamber o local da incisão, aquilo acabar gerando uma infecção, essa infecção causa necrose, causa deicência de pontos, causa esse processo inflamatório, enfim, nesses casos, talvez as condutas de medicação não estejam sendo seguidas à risca. Ou talvez o seu veterinário até nem recomendou isso pra você. Então é muito importante ficar ligado nisso, né? E como que normalmente a gente faz pra evitar que o cachorro lamba as feridas? A gente usa, de colar de desabetano, copinha cirúrgica, né? Entre outras medidas como limpeza do ponto do animal, descanso, evitar que o animal tenha contato com outros animais que podem acabar lambendo ali a incisão, entre outras coisas que eu falo no vídeo que eu deixei lá no card, certo? Então, resumindo aqui tudo que eu quero passar nesse vídeo. Tempo de cicatrização, de 15 a 20 dias. Não ocorreu ainda a cicatrização, o ponto do cachorro saiu, leve no veterinário pra realizar uma nova sutura. Tá inflamado, tá necrosado, questione sobre questão de medicação, se tá sendo realizada da forma correta, limpeza, parte de separar o animal de outros animais, uso de roupinha e de colar de desabetano sempre pra prevenir que haja infecção no local. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado, eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo bem curtinho, assiste lá depois o vídeo que eu falo sobre pós-operatório, cuidados pós-operatório, que eu sei que vai somar bastante aí no seu conhecimento. Sei que você tá muito preocupado com o seu animalzinho, e eu sei que você quer o melhor pra ele. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da Pet Afeto, se você ainda não for inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!